O deputado Sargento Lima, do PSL, falou durante a sessão ordinária desta terça-feira sobre a falta de resposta a pedidos de informação enviados à Secretaria de Estado da Agricultura sobre problemas de funcionamento do sistema antigranizo de caçador. Os equipamentos monitoram as nuvens e, quando necessário, acionam o lançamento de compostos químicos com a capacidade de dissolver o granizo. De acordo com o parlamentar, dos 30 geradores do sistema, seis não estão em funcionamento. Eu acredito que seja importante reforçar um pedido de informação meu, que foi feito em 2019, 2020, e agora hoje está saindo mais um pedido de informação e uma indicação de dentro do meu gabinete. Que diz respeito aos geradores do antigranizo da região de caçador. Em 2020, ali dos 30, tinham seis que não estavam funcionando. É um equipamento que ele precisa estar funcionando para ajudar os agricultores a se proteger dos intempéries, da natureza. E esse antigranizo é importantíssimo que ele esteja funcionando. E não adianta um ter dois, três ali que não estejam funcionando. Todos têm que estar funcionando. O deputado Milton Obos reforçou a importância do sistema para garantir a segurança da produção de frutas na região. E tem dados estatísticos. Se não faz esse trabalho, a perda é significativa. E se faz esse trabalho, que não custa tanto, porque os agricultores já ajudam, as prefeituras já ajudam, por que não o Estado entrar com a sua parte? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.